Olá! Chegamos! Tudo bem? Tudo bem! Começando aí mais um Tudo Que Eu Quero e hoje o programa tá pra lá de especial, né Dê? Muito legal! Só sei que as fãs do Reistat vão adorar o programa de hoje e as fãs de Lua Alone também. Então vai tweetando pra gente no arroba underline tudo que eu quero. Pra gente começar já movimentando o nosso Twitter que já tá bombando, porque essa galera não é fácil, né? Eles eu amo, por isso que eu amo esse povo do Twitter. Então pra começar já mexendo aí no Twitter e aquecendo, você manda pra gente no arroba underline tudo que eu quero. O seguinte, dessa vez a gente quer saber, o que você tá achando do Tudo Que Eu Quero? Manda suas críticas, elogio, ou pode falar assim, ah, eu não gosto muito daquele quadro, ou não gosto muito da Dani, ou não gosto muito da Dedê, então manda pra gente e a gente quer ler e as coisas a gente vai lendo aqui no programa também, se quiser mandar beijo pode mandar, que hoje a gente vai mandar beijo pra todo mundo do Twitter. Hoje tá aberto aos beijos, né? É isso aí. Hoje o povo pode beijar à vontade no Twitter. E também, lembrando, as frases foram encerradas. Então você tá participando, você mandou a sua frase do que você faria com os adesivos do CD da Lua Loni. Daqui a pouquinho a gente vai falar os três vencedores do nosso concurso cultural. Ah, eu tô super ansiosa pra ver esses nomes. Ai, foi difícil, né? Foi difícil escolher, porque muita gente mandou, mas já tá ali, já tá anotado, então você vai ficar feliz. Tem gente que vai ficar feliz e aí a gente vai mandar. É o seguinte, se você for o sorteado aqui do nosso concurso cultural, você manda depois pra gente por mensagem, segue a gente no Twitter e manda por mensagem o seu endereço, tá bom? Senão não tem como a gente mandar, né? É isso aí. E lembrando, né? Vai seguindo a gente, continue seguindo a gente, indique as amigas também, porque vários concursos culturais vão acontecer no nosso Twitter. E você que tá aí, que participa, a gente torce pra você ganhar. É, ô Dani, sabe o que a gente já podia também falando? Do nosso concurso que a gente já vai fazer pras fãs do Reistate, porque a gente bombou no Twitter falando que ia ter uma surpresa. Vamos revelar agora. Vamos revelar agora qual é a surpresa. No dia que a gente foi fazer a entrevista com o Reistate, que vai passar hoje pra vocês, a gente ganhou um CD deles, né Dani? Isso, e como nós somos muito boazinhas, a gente vai dar esse CD pra você que tá aí no Twitter, isso mesmo. O que tem que fazer, Dê, pra ganhar esse super CD da Reistate? É, muito simples. Segue o underline, tudo que eu quero, aqui o programa, e manda pra gente, o que você faria pra um CD do Reistate? As melhores respostas levam o CD pra casa. Então, fica ligadinho. E a gente só vai dar o CD na semana que vem, igual foi o do Lualone, que a gente vai falar já já o resultado. É isso aí. Essas fãs do Reistate não são brincadeira não, hein? Nós fomos conversar com eles e elas aprontaram demais. Então, se você quer ver a matéria, fica aí que é daqui a pouquinho, hein? E vou agradecer, olha que eu ganhei, pra elas morrerem de inveja. A Dedê esqueceu a dela. Eu esqueci a minha, como sempre, né? Cabeça de vento. Tem cheirinho de chiclete, uma delícia. Quem me deu foi o Coba, quando a gente foi gravar, né? Eu ganhei do Pelanza, gente. Aliás, eu vim com uma camiseta do Pelanza. Homenagem. Tá parecendo o Pelanza esse ursinho, adorei. É, homenagem, porque ele parece o Pelanza, tem o óculos do Pelanza. Então, por isso eu amarei. Bom, pra começar, faz o seguinte. Quando você vai tuitando pra gente, vamos assistir uma dica que eu fiz, Dani? A verdadeira, né, Dedê? Porque tem gente por aí, inventando maquiagem, dizendo que dá pra ir pra escola. Mas, por favor, não vai... Tem que ser fácil, né? Tem que ser fácil. Não vai botar uma palhaça pro colégio, né, gente? Cheio de maquiagem. Tem que ser uma coisa light, leve. E por isso, a Dedê fez a má maquiagem. É o que você vai arrasar se for com ela pro colégio. Vamos ver, Dedê? Vamos ver. Solta aí o Fica Dica de hoje. Galera, a pedidos, eu vou fazer uma maquiagem pra ir pra escola. Bem rápida, super simples e que ninguém vai notar que você tá maquiada. Olha só. Pra começar, a gente vai com um corretivo. Acha um corretivo compatível com a sua pele e vamos passar nas olheiras. Você vai passar um pouco aqui na pálpebra do olho, que às vezes fica um pouco mais escura de manhã. Ficou super clara essa região, mas deixa ela aí. Aí você vai passar aqui no canto do nariz, nos dois cantinhos do nariz. Você vai pegar também e vai fazer assim com o corretivo, ó. Fazer uma linha na ponta do nariz, tá vendo? Aí aqui no queixo são as partes mais escuras do nosso rosto. Pronto. Agora você vai espalhar aquele corretivo que a gente passou aqui e a gente vai puxar ele um pouco pra baixo, tá? Agora você vai pegar um pozinho rápido, nada muito forte e com um pincel mais larguinho, você vai passar no rosto inteiro. Pra cobrir a imperfeição do corretivo também, que às vezes fica muito marcado. Agora eu aconselho, pras loiras, eu acho que fica muito bonito durante o dia, passar um rímel da cor marrom. Vê se dá pra enxergar. Porque ele não fica tão forte como o preto, tá vendo? E combina com as morenas também, mas com as loiras fica ainda mais bonito. Aí nos cílios de baixo, a gente vai passar bem pouquinho também. Agora que você acabou, espere o rímel secar um pouquinho. Faz assim também pra ajudar. Agora você vai pegar um blush mais rosadinho, assim, bem clarinho. Nada muito forte. Vai pegar um pincelzinho e vai passar aqui no cantinho da bochecha. Você pode completar ou com gloss. Eu vou colocar um batonzinho, só que esse batonzinho é bem clarinho, ó. Essa foi a dica super rápida pra você acordar e ir linda pro colégio. Até a próxima, tchau! Essa sim foi uma maquiagem simples pra escola, né? Bom, mas já vamos mudar de assunto aqui. Eu vou agora anunciar as vencedoras do CD da Lua Alone, autografadíssimo. Então atenção. A primeira sortuda, a vencedora aí do CD com autógrafo, foi arroba Lua Alone Dreams Underline. É, você venceu com a frase. Eu guardaria os adesivos em um cofre pra daqui muitos anos dar pra minha filha. Gente, que fofa! Adorei esse. Aí também ganhou. Arroba Julia Pilote, que mandou várias frases. E uma delas que foi sorteada, que a gente escolheu aqui. Eu colocaria os adesivos no meu coração, onde a Lua Alone está. Muito fofa também. E o nosso ganhador masculino agora, um sexo masculino, arroba Underline Lulima. Ele colocaria os adesivos no mural com pessoas especiais, pops e que ama. A Lua Alone não ficaria fora dessa. Então achei muito legal. Agora Lulima, tem eu e a Dani aí nesse mural? Então tem que ter. Adorei. Então já saíram os três CDs, Promessa Cumprida, e tá aí. A gente vai enviar pra vocês, só mandar o DM pra gente com o endereço no arroba Underline e tudo que eu quero, né? É isso aí. Bom, agora o Twitter aqui tá bombando. Então a galera falando que tá amando esse tanto de entrevistas que a gente tá fazendo, trazendo o cantor aqui. Eles adoraram. A Mariana tá falando que tá super ansiosa pra ver a matéria com o Restart. Mariana, calma que você já vai assistir. Tem a Ju também, Ju Roque, que tá falando aqui que adora as dicas de maquiagem e quer cada vez mais. Vamos ver quem mais. Tem menino falando assim que adora, sabe aquele quadro que a gente vai pra rua perguntar o que a galera acha? Ah, que eles participam, é, ele é esperto. É isso aí. Bom, manda pra cá. Um beijo pro fã-clube da Lua Alônia, essas meninas fofas que estão participando muito aqui. E, bom, vai mandando já a promoção do Restart, porque o CD já tá aqui, ó. Mostra o CD. O CD tá aqui na minha mão. Fica ligadinho que você vai levar esse CD. Quero só ver essas fãs que são enlouquecidas e que a gente vai conferir agora, né, Dê? Na super matéria que a gente gravou com os meninos da banda Restart. E claro que as fãs apareceram de montão, né? Vamos conferir? Ai, tô super ansiosa. E elas também, porque elas ficaram a semana inteira querendo ver isso. Então, roda aí a sua matéria exclusiva. Tudo que eu quero é Restart. E eu sei que assim talvez seja melhor, mas não. Espero ver você, vou cuidar e dizer que podemos recolecer. É o seguinte, hoje a gente vai encontrar com eles. Hey, Start, né, Dani? É isso aí. Os meninos estão aqui. Claro que eles vão responder. E não perguntam pra gente, né? É isso aí que você mandou no Twitter. Você também vai poder ver as suas respostas no Twitter. Vamos lá? Vamos. E aí, meu irmão? Eu vim nos apertar pra aparecer todo mundo. E esse é o aniversário? Meu aniversário! Tá comemorando aqui com tudo que eu quero também. Eu só quero se eu morar aqui com você. Opa, já ganhei pulseiro, olha lá. Ganhou! Aê! Aê, aê! Aê, aê! Cheira de chiclete. Cheira de chiclete, gente. Adorei. Só comprar, né? Só comprar, né? Por que a gente não fala das relações? Porque a gente tá vendo elas aqui no vidro, elas estão enlouquecidas. Eu sei que talvez vocês falam bastante disso. Elas são uma família, né? Como elas dizem, vocês têm a família Restart. O que elas são pra vocês? Tudo assim, elas são amigas. É muito acima de tudo. E pessoas que correm com a gente. Atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Os que tem show estão lá com a gente. A gente veio na Transamérica hoje em dia de manhã. Vem a menina com trans e bolo de aniversário. Ficar aqui com a gente só pra passar um tempo perto da gente. Essa proximidade, essa relação que a gente tem de amizade mesmo com os fãs. Eu acho que é essencial. Ah, isso é incrível. Elas são muito bobas. E elas que colocam vocês também no Twitter. Vocês estão bombando toda hora no Twitter. Tudo que a gente tem é graças a todos os nossos fãs. A todo mundo que bomba, que corre atrás dos nossos sonhos aí com nós. Tudo que a gente tem é graças a vocês. E por falar em fã, eu sou da Pergunta Quente, tá? Quando eu perguntava, é bimbomba. Vocês ficariam com alguma fã? Já ficaram? Estão ficando? Ficaríamos. Ficaríamos. Já arrumou. Ah, eu sei. É, porque tipo, uma fã é uma pessoa normal. Eu entrei a menina. Então acho que não tem esse modo de ser uma fã. Só que imagina só você namora uma fã. Aí, ela tá na sua casa. Toda vez que ela chega na sua casa, ela fala... Mas também, pra namorar, tem que ser fã, né? Tem que gostar e entender o trabalho. Tem que ponderar, né? Mas... e outra bomba? Alguém já ficou com o namorado de alguém? Ex? Ex? Não. Ex? Ex? Você sabia que eu acho que essa é a melhor solução pra não ter problema entre os amigos, sabia? Tanto com o menino, quanto com o menino. É ficar brigado com o cara. Não é, não é, não é, não é. Tem que ter mulher bonita mesmo, né? Tem tanta mulher sobrando, né? Tá sobrando? Você acha que mulher tá sobrando? Eu acho que tem mais mulher. Eu vejo quando a gente vai nas baladas. Mesmo no nosso show, por exemplo, eu acho maravilhoso. Mas é que elas acham muito legal, sim. Praticamente só tem mulher, né? Sensacional. Que bom. Não sei. Porque a mulher até clama, normalmente. Fala, pô, né? Então, você tá sofrendo um óculos. Mas tá mesmo. Mas temos aí, né? Aí, galera. É um molecado. A gente vai parar de tudo ali, né? Elas menininhas. Bom, esse foi um papo rápido aqui com o Restart. Mas a gente vai atrás de vocês, né? O cabelo liberar, a gente tá na foto. Tem o filho do Thomas aqui, ó. Meu filhote. Ai, que muito fofo. Dá oi pra lá, viu? Olha só. Ai, que gracinha. Olha a camiseta colorida. Que neatura. Você gosta do Restart? Que lindo. E só pra concluir, o filme do Restart começa a gravar agora em agosto. Começa a gravar agora. Vai demorar um tempinho ainda pra ficar pronto. Mas acho que em 2012, primeiro, né? Se o mundo não acabar, o cinema... É isso aí. Então, vocês confiram no cinema também que a gente vai ficando por aqui. É isso aí. Até a próxima. Tchau. É isso aí, gente. Agora pode descabelar. Ah! Restart! Passou. Elas devem estar doidas, né? Pronto. Estão tudo loucas aí no Twitter. Nossa, muito. A galera tá amando. Tem aqui, ó. Vou falar aqui rapidinho alguns twitters. O arrobafanslualonegoiania tá adorando. É... As meninas que ganharam aqui, uma das meninas da Lua Lone Dreams, agradeceu muito aqui que ela tá super feliz, que ela foi a vencedora. E também falando que amaram aqui agora. A galera tá tweetando porque elas estavam assistindo. É... Elas tão adorando. E adoraram saber que vai ter um filme do Restart. Olha só. Todo mundo correr pro cinema, né? E agora a gente vai correr com o tempo, né, Dê? É isso aí. O programa tá chegando no final. E parabéns de novo pro Pelanza, que a gente tava na festinha dele, né? É. A gente participou da festa do Pelanza. Mas agradecer também, né, a Transamérica, assessoria de imprensa aí, que cedeu espaço pra gente entrevistá-los. É isso aí. Pronto. Recados dados. Foi super legal o programa. Espero que vocês tenham adorado. Manda pra gente essa semana o que você faria pra um CD do Restart. A melhor resposta leva o CD que tá aqui, ó. Na minha mão. Olha lá, hein. E cuidado com as loucuras, né? Do que vão escrever. É, gente. São enlouquecidas. Bom, é isso aí. Ó, o CD tá aqui. Se você tiver uma resposta criativa, você leva o CD pra casa, tá bom? Bom, esse foi tudo que eu quero de hoje. Acabou. Vamos guardar lá o CD pra vencedora? Bem guardado. As sete chaves. Semana que vem tem mais. Beijo pra vocês. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri